Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. E você que está sempre aqui viu que no nosso encontro anterior, eu apontei um fato que está passando despercebido pela grande mídia, pelos veículos impressos, pela internet, de uma maneira geral. Do que eu estou falando? É que nós estamos exatamente a um ano do primeiro domingo do mês de outubro de 2022, onde nós teremos eleições presidenciais e também eleições gerais para vários cargos aqui no nosso país. O que acontecerá com o atual presidente da República? Ele tem alguma chance de conseguir se reeleger? Como é que a gente lida com essas interrogações? Ele estará no páreo ou será que ele sofrerá um processo de impedimento antes? Será que ele pode sofrer um impeachment? O que acontecerá daqui até lá em relação aos outros organismos que atuam politicamente, aos veículos de comunicação, ao poder econômico? Bem, nós vamos tratar dessas questões no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, convido você que está chegando agora, se está nos conhecendo, a se inscrever. Você aqui é muito bem-vindo, assista os nossos outros vídeos, compartilhe se você acha bacana, dê o seu joinha, porque isso faz a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o Bolsonaro já está com o prazo de validade determinado. Se acontecerá alguma coisa antes desse prazo de validade, nós vamos aqui abordar algumas questões. No mundo, todas as forças que vieram com muita intensidade com esse tipo de discurso do Bolsonaro, elas começam a sofrer um desgaste muito interessante. Por exemplo, uma figura que é considerada uma espécie de Bolsonaro das Filipinas, o Rodrigo Duterte, ele fez pesquisas de opinião lá nas Filipinas e o povo não está querendo que ele fique mais à frente das Filipinas, não. Uma espécie de Bolsonaro daquele lado do mundo, com os mesmos tipos de discurso e com os mesmos tipos de incriminações junto à Corte Penal Internacional de Haia. Então, enfim, a figura está colocando a sua viola no saco. Aqui no Brasil, como é que a gente pode enxergar o que está acontecendo com o Bolsonaro e o que pode acontecer com ele? Bom, aí é importante a gente entender qual é a opinião, qual é a visão dos grupos poderosos do mercado financeiro, do mercado da economia, dos grandes grupos mediáticos que são representantes também, são porta-vozes de grandes grupos poderosos nacionais e internacionais. Então, a gente faz uma visita aqui no editorial de um dos porta-vozes desses segmentos, né? Jornal O Globo, da família Marinho. E aí no editorial deles eles colocam isso aqui, esse título aqui. A punição depois da CPI da Covid. Os caminhos para julgar os culpados pela tragédia são íngremes, mas não devem ser abandonados. Então, gente, é quase uma sentença já de condenação do presidente brasileiro, já com antecedência. A gente vai ver que existem elementos concretos que estão rodando por aí, a gente vai falar um pouco mais deles. Mas o jornal tem uma situação estratégica para distrair a população de uma maneira geral muito eficiente. Os jornais impressos, eles atingem uma parcela ínfima da sociedade brasileira. Uma parcela muito pequena só compra jornais e dessa parcela pequena que compra jornais, poucos ainda se interessam pelos cadernos políticos, pelos assuntos políticos. E dessas pessoas que se interessam pelos cadernos políticos, ainda tem uma parcela que não tem uma leitura muito crítica. As pessoas nem, enfim, estão ali tentando se informar, mas sem rebater muito o que está acontecendo ali. Mas é possível a gente extrair algumas informações subliminares nesse tipo de texto aqui. Eles dizem o seguinte, apontando aqui vários crimes do Bolsonaro, e aí tem uma hipocrisia também, né? Porque o jornal impresso, como ele sabe que está atingindo um público mais qualificado, que entende mais de política, que se preocupa com esses assuntos, aí eles confessam, eles mostram exatamente a visão real. Mas isso não acontece, por exemplo, nos telejornais. E não confunda os telejornais das TVs a cabo, porque aí também é um público muito segmentado. Eu estou falando do público, das emissoras abertas, que atingem a maior parte da população brasileira. E para essa população aberta, nós temos um outro tipo de comunicação, que não é essa aqui, essa informação qualificada, onde eles mostram os crimes do presidente da República. No texto aqui eles dizem o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro desprezou as normas sanitárias e pôs em risco a saúde da população. Ele colocou em risco a saúde da população, isso não foi esmiuçado, isso não foi colocado, isso não foi apontado concretamente de uma forma muito direta para o cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro, o presidente do nosso país, ele está colocando em risco a sua vida, da tua família. Estão morrendo pessoas porque ele está fazendo esse tipo de ato. Isso foi colocado? Não. Só que eles falam isso. E aí a gente vai pegar outras informações. O governo federal sabotou medidas de prevenção. Gente, sabotou medidas de prevenção. O que é uma sabotagem? Isso é um assunto de boteco? Sabotar a saúde do povo brasileiro? Não é coisa para levar uma pessoa para o banco dos réus? Uma figura como essa merece, pode ficar governando o nosso país? E aí a gente vai pegando várias situações. Desde o início da pandemia, Bolsonaro criou um gabinete paralelo. Aí vem outro. O governo federal tentou manipular o número de mortes. Manipular o número de mortes para reduzir o impacto público da pandemia. Ou seja, praticou falsidades. O governo e Bolsonaro incentivaram a produção e distribuição de milhões de comprimidos do kit Covid. Drogas ineficazes. Pois tinha que ser muito desmiuçado, gente. Olha só. Eu gostaria muito de perguntar para os médicos que defendem os tais tratamentos. Quando é bem simplória. Doutor, o senhor está vendo estatística do que está acontecendo no mundo? Existe algum país que está utilizando esses medicamentos? O senhor já percebeu, doutor, o senhor que orienta Bolsonaro, ou que é inspirado por Bolsonaro, que não tem nenhum país do mundo, se você pegar os países europeus, por exemplo, que não estão usando o tal medicamento, tem menos mortes do que acontece aqui no nosso país, tanto em números absolutos como em números proporcionais, a taxa de mortalidade nesses países que não usam esses remédios imprestáveis é menor do que aqui no Brasil? Então, por que morrem mais pessoas no nosso país com esses tais, inclusive com esses tais medicamentos? Então, gente, são coisas muito simplórias, muito diretas, fáceis de serem colocadas, abordadas jornalisticamente, mas não foram, né? Bom, o governo desdenhou ofertas de vacinas, no auge da tragédia no Amazonas, o Ministério da Saúde ignorou os hospitais em colapso sem oxigênio, o governo foi omisso diante da população indígena, gente, são várias acusações, que estarão, inclusive, no relatório da CPI de uma forma jurídica e de uma forma que o presidente não tem como escapar. Então, isso aqui já está bem delineado. O que vai acontecer com ele mais à frente? Nós vamos ter que ter um filtro para poder compreender, porque os grandes veículos de comunicação, como porta-vozes dos mercados, os grandes conglomerados internacionais, dos abutres econômicos que vêm para o Brasil para sugar o máximo que eles podem, a turma do Paulo Guedes, para não dizer a turma dos filhotes de Pinochet aqui no nosso país, eles não vão querer que a população tenha a sensação integral que a economia está em colapso, que nós estamos passando fome, que nós estamos com mais dificuldades, que nós estamos com muito desemprego, para que a população não reaja politicamente de uma forma totalmente oposta aos interesses que essa gente defende. Então, quanto mais eles puderem disfarçar e como tábua de salvação, se eles puderem emplacar o Bolsonaro de novo, eles vão reacender uma série de situações. Vão colocar a Bolsa Família com o valor lá em cima, vamos ter jornais na televisão o tempo todo dizendo que os salões cabeleireiros estão bombando, que o supermercado tá vendendo como nunca, que os shoppings estão cheios, que os bares estão cheios de pessoas felizes, enfim. Ou seja, os sobreviventes da nossa economia vão ganhar algum dinheirinho e vão aparecer numa estatística outra aqui e acolá. E você que tá em casa, que tá cozinhando com álcool, você que tá comprando carcaça de osso ou carcaça de boi para cozinhar, você que não tem mais televisão, você que não tem mais rádio, você que não tem onde morar, você que tá morando na barraca no meio da rua, você vai ser induzido a erro em acreditar que a vida que nós temos é uma vida totalmente diferente daquela que você está vivenciando no cotidiano. É uma ferramenta de manipulação da percepção da sociedade de uma maneira geral para que a sociedade não escolha um outro caminho. Então, se isso não der certo com o Bolsonaro, porque já tá desenhado aqui que ele vai entrar em cana mais à frente, eles vão tentar um outro personagem. E aí a gente vai estar aqui o tempo todo debatendo, levantando essas questões. Infelizmente, as pessoas que acreditam em Bolsonaro, e cada vez elas são em números menores, elas estão querendo convencer a si próprias que o mundo que nós estamos vendo não é o mundo que está na cabeça delas. Vamos ver algumas coisas aqui na nossa reta final, porque tem coisa muito interessante. O Bolsonaro, gente, se você entrar no canal dele aqui, no YouTube, está acontecendo um fenômeno que mostra como ele está perdendo prestígio. Se a gente analisar desde quando ele fez aquela live, onde ele ia denunciar fraudes no sistema eleitoral, aquela live dele teve um milhão de pessoas que assistiram no canal dele. A partir daí, ele só foi perdendo o público, de uma forma muito intensa e profunda. E vamos abrir o parênteses para lembrar o seguinte, depois daquela live mal fadada, de lá para cá, nós não ouvimos mais falar em fraude eleitoral, nós não ouvimos falar mais o nome do Barroso, do Alexandre de Moraes. Quem estava preso, continua preso, não teve acordo nenhum. Quem estava hospitalizado, continua hospitalizado. Quem estava com tornozeleira eletrônica, continua com tornozeleira eletrônica. E quem estava foragido, está morrendo de medo, ainda não voltou para o Brasil. Então, o que é que mudou de lá para cá, a não ser a figura presidencial na assunção da sua covardia quando ele fez aquela carta? Pois bem, mas aí se a gente analisa todas as lives do Bolsonaro, vou disponibilizar para você, só para vocês conferirem aqui, de repente pesquisarem outro aspecto. Então, teve um milhão de pessoas assistindo aquela live. Depois do dia 5, 259 mil, caiu bastante. Depois 225 mil, 263 mil, 226 mil. E no dia 2 de setembro, antes do 7 de setembro, onde ele anunciou que era um basta, que era o grito de independência, que era a nossa liberdade, e que ele ia dizer verdades, e que ia fazer aquilo que o povo queria, e o povo estava esperando, e todo mundo que acompanha o Bolsonaro estava achando que ia ter uma ruptura, um golpe, pois bem. Então, teve 205 mil no dia 2 de setembro. Já no dia 9 de setembro, no dia que ele escreveu a carta, que ele publicou a carta que o Temer fez para ele, a carta a Rego, a carta covardia, a carta dando vários passos para trás, a carta assumindo que ele não manda absolutamente nada, essa live teve 457 mil pessoas. Na live seguinte, que foi a live da desilusão, como eu já tinha advertido a vocês, como não teria golpe em nosso país, haveria uma grande frustração, você que acompanha aqui viu que a gente fez esse tipo de abordagem aqui, apontando que iria acontecer isso. Na semana seguinte, a frustração caiu de 457 mil pessoas assistindo para 189 mil no dia 16 de setembro. No dia 23 de setembro, caiu para 131 mil pessoas assistindo, porque assistiram a live. E na última live do dia 30, caiu para 118 mil. Então, o presidente da república, ele está definhando, ele está definhando, ele está sendo mostrado, desmascarado por todos os cantos. Hoje tem um artigo muito interessante, que é uma pancada no pé da orelha, vou tentar colocar para vocês aqui a íntegra desse texto, do general Rego Barros. O general Rego Barros, gente, ele é formado em ciência, ele é doutor em ciências militares. Um cara qualificado, enfim. O que é uma coisa sempre curiosa, né? Como é que pessoas qualificadas foram trabalhar com o Bolsonaro? Uma pessoa que tenha que trabalhar com o Bolsonaro, tenha sido mandado para o Bolsonaro, a gente pode conferir tanta credibilidade, né? Mas o general aqui pode ser formado em ciências militares, mas parece que ele nunca lidou muito com estelionatários no mundo da política, né? Então, ele escreveu um artigo, para quem não está lembrado que é um general, é aquele que era o porta-voz. Escreveu um artigo um tempo atrás, chamado O Poder Inibir e Corrompe, diz Rego Barros, ex-porta-voz de Bolsonaro. E hoje, ele escreveu esse artigo, A Desordem Rompe Fronteira. Gente, é um artigo que é uma pancada atrás da outra, na cabeça do presidente atual, e ele fala do governo, usando metáforas aqui de um escritor mexicano. Ele, mandando esse recado, ele diz que o secretário de Relações Exteriores, que seria uma espécie de ministro aqui no Brasil, afamado no carteado, colabora dignamente com potências estrangeiras, oferecendo vantagens impensáveis nas trocas comerciais, em alinhamento ideológico aos que ofendem o país. Aí vem para frente. O secretário de educação se defende de críticas com monólogo inacessível, recheado de citações não comprovadas, que de tão aborrecido o faz merecedor de adormecimento enquanto fala. O secretário de saúde, adulador e inveterado, é um mandarim catado na velha política provinciana, que se aproveita da função para desfrutar com o pretexto de curar. O chefe de gabinete sofre de mendicância moral, baboso com os poderosos, soberbo com os fracos, lustra a sola dos sapatos do presidente antes que esse adentre no recinto dos despachos. Quem não sabe gozar aventura, quando a tem, não se deve queixar quando ela lhe escapa. A história se passa no país dos aztecas, mas poderia ser bem aqui no país dos tupiniquins. Aí ele finaliza. Não nos merece sermos tomados como ridículos, a nome da simplicidade e ignorância. Não há serventia a assumirmos-nos os diferentes entre países. Aliás, só a garantia é de escárnio. Então, gente, foi um artigo, vou colocar na íntegra aqui para vocês. E para finalizar, eu queria falar de outros assuntos também, da migração ilegal nos Estados Unidos. Como tem brasileiro sendo preso nos Estados Unidos, tem uma matéria aqui no Estadão hoje. Só no ano, mais de 50 mil brasileiros foram presos. O Bolsonaro fica dizendo que os venezuelanos estão querendo entrar aqui, mas os brasileiros que estão fugindo daqui também não estão no gibi. E para finalizar aqui com uma história bem lúdica e bacana, aliás, outro site também que está perdendo muita audiência é o pessoal do Terça Livre. Tem muitos sites aí, muitos canais bolsonaristas que sumiram. E esse aqui, o último vídeo deles aqui, eles estão tendo audiência muito baixa para os padrões que eles tinham anteriormente. Estão com 50 e poucos mil views num vídeo, um canal que tem mais de 1 milhão e 250 mil inscritos. Então, essa onda aqui no nosso país, ela está descendo a ladeira de uma maneira muito rápida. E para finalizar, gente, tem um assunto muito bacana. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se é essa aqui. Opa, acho que é aqui. Olha só que coisa interessante. Esse menino aqui, ele se chama Mason People. O Mason People, para quem não viu, ele foi um menininho que foi tirar foto dele de final de ano na escola, né? E o fotógrafo pediu para ele tirar a máscara. E ele falou o seguinte, olha, não vou tirar a máscara não, porque se eu tirar ajuda a contaminar as pessoas. Não, para tirar a foto, só para tirar a foto aqui. Falou, não, minha mãe falou para não tirar, de jeito nenhum eu não vou tirar, porque isso contamina as pessoas e é só para eu tirar quando eu for me alimentar. E aí o cara, o fotógrafo falou, tá bom, colocou isso nas redes sociais, moral da história. A história é como ouvir os Estados Unidos. E ele já teve uma campanha para fazer uma vaquinha para pagar os estudos desse menino. para o resto da vida. E um dia se arrecadou 180 mil reais, equivalente a 180 mil reais para o menino aqui. É um menino muito bonitinho, muito engraçadinho e que mostra que uma criança de seis anos nos Estados Unidos tem muito mais juízo do que o presidente brasileiro. Então, nós temos que conviver com esse tipo de realidade, né gente? Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso papo de hoje. Mais uma vez, tenham uma boa semana e vamos seguir em frente porque já estamos em contagem regressiva e nós temos muita coisa para fazer, muito papo para levar, né? Um grande abraço, até lá gente. Obrigado. Obrigado.